As medidas compensam a perda de receitas provocada pela manutenção da política de desoneração da folha de 17 setores da economia e municípios pequenos, até 2027. O Ministério da Fazenda anunciou que vai limitar o sistema de crédito do PIS, Programa de Integração Social, e da COFINS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. A previsão é de que a iniciativa amplie as receitas do governo em R$ 29,2 bilhões este ano. A proposta não envolve a criação ou majoração de tributos e está em equilíbrio com o orçamento federal. Também não vai trazer prejuízos a contribuintes menores e ao setor produtivo. Esses benefícios, tanto para os 17 setores quanto para os municípios, eles não estavam previstos, não estão, seguem não estando previstos na lei orçamentária. E todo o esforço que foi feito na sequência foi para dar compatibilidade, para fazer com que se harmonizem os gastos, as renúncias, os gastos tributários, as renúncias fiscais ao conjunto do orçamento do país. Para que isso não venha a pesar de maneira desproporcional para quem paga tributo, para o setor produtivo que paga juros e para as pessoas que sentem inflação. A continuidade da política de desoneração da Folha vai custar R$ 26,3 bilhões ao governo este ano. São R$ 15,8 bilhões em relação às empresas e R$ 10,5 bilhões em relação aos municípios. Os créditos de piscofins em geral serão compensáveis apenas na sistemática da não cumulatividade, sem compensação com outros tributos ou de forma cruzada, exceto com débitos do próprio piscofins. Mantém-se a possibilidade de ressarcimento em dinheiro mediante prévia análise e do direito creditório. Já para o crédito presumido do piscofins, haverá a vedação do ressarcimento em dinheiro. A desoneração é uma política que começou em 2012. Ela substitui a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento por um percentual do faturamento. Em vez do empresário pagar 20% sobre a folha de cada funcionário, paga de 1% a 4,5% da receita bruta da empresa. A desoneração também foi o que reduziu de 20% para 8% a alíquota previdenciária cobrada sobre a folha de pagamento dos municípios pequenos. O regime de desoneração deveria ter acabado no ano passado, mas foi prorrogado por mais quatro anos pelo Congresso Nacional. O nosso objetivo é fazer o ajuste fiscal com medidas de justiça, sem aumento de tributos, sem aumento de alíquota, sem criação de novos tributos. E essa é a agenda que vai ser perseguida.